Música Nesta semana estamos aprendendo sobre o porquê de a doutrina do pecado ser importante para nós reconhecermos a necessidade de Cristo e hoje veremos que a compreensão de Cristo como um ser divino humano é fundamental para que possamos não apenas valorizar a salvação mas para que possamos realmente recebê-la Em João capítulo 1 versos 1 a 4 lemos acerca de Jesus o seguinte No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens E no versículo 14 é dito E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai Jesus é chamado na introdução do evangelho de João de o verbo por ser o agente ativo da criação Ou seja, o mesmo Deus que havia falado com Adão e Eva no jardim do Éden o mesmo Deus que falou com Jacó o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente era a pessoa de Cristo antes da encarnação Ou seja, o Novo Testamento nos mostra que Deus foi personificado na pessoa de Jesus E por que que isto é importante para a nossa salvação? Porque quando você e eu entendemos que quem morreu na cruz por nós não foi uma criatura mas o próprio Deus nós entendemos a gravidade do pecado e a amplitude do amor de Deus por nós apenas o legislador da lei seria um sacrifício perfeito em favor do pecador e foi o que aconteceu houve um concílio uma reunião entre as três pessoas da divindade como podemos ver em Hebreus 9,14 e foi decidido que uma das pessoas da divindade morreria na cruz e a decisão foi que seria Cristo e a segunda pessoa da divindade para fazer isso teve que se transformar num ser humano nasceu de Maria e aí Cristo tinha e ainda tem a natureza divina humana é importantíssimo você saber disso porque você vai perceber que Deus não colocou a culpa dos nossos pecados sobre uma outra criatura ele não chamou uma criatura para resolver o maior problema da humanidade ele veio em pessoa ele veio na pessoa de Cristo ou seja Cristo o mestre dos mestres era Deus e veio a humanidade na forma de um ser humano para poder morrer por nossos pecados e para atuar como um mestre para servir-nos também de exemplo e para através de seu sacrifício substitutivo nos garantir a salvação eterna se nós permanecermos ao lado dele por isso Jesus é mais que um rabi ou mestre ele é mais do que um ser humano é mais do que um personagem histórico Cristo é divino e de acordo com João 1 1 a 3 por meio dele foram criadas todas as coisas por isso valorize a salvação porque quem morreu por você não foi uma simples criatura foi o próprio Deus que com sua natureza divina humana tornou possível a morte dele na cruz para substituir a nossa morte eterna agradeça a Jesus por isso conheça mais sobre a pessoa de Jesus e assim você conhecerá muito mais o plano de salvação que você tenha uma ótima semana um abraço e até amanhã